Fala galerinha do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é nada jogando com mais um vídeo de The Witcher 3 Aspirante a bruxa Só tem um mesmo? Só Obrigado, obrigado, você chocou bem na hora, um pouco mais tarde o Carniçal teria feito tiras de mim igual um linguado Na verdade, não acho que eu devo interferir, seu estilo de combate é novo pra mim, eu deveria só observar Onde completou seu treinamento? Na escola da Lespa? Mas onde conseguiu este medalhão com a cabeça de um muro? Você, você é um bruxo, de verdade? O que entregou? Eu não ter molhado minhas calças ao ver o maldito Carniçal? Responda a pergunta, onde conseguiu o medalhão? Eu comprei, de um mercador ambulante Campeões se aproximam, não fale sobre mim para eles, por favor O monstro está morto Ei, o que é isso? Dois bruxos? Ou tratamos apenas um? Não vou enganar nada não, o troço é sério Apenas um bruxo aqui Este homem é um charlatão Viaja de vilarejo em vilarejo Não, não é bem assim Eu posso explicar tudo, eu juro Ele é um trapaceiro, uma fraude Temos leis para o tipo dele, punições especiais Obrigado por entregá-lo, mestre Devemos levar ele ao ancião do vilarejo Claro, o ancião pode decidir o que fazer com este canalha O último vigarista que apareceu, um sujeito pagano com moedas raspadas, teve as mãos arrancadas Tenho certeza de que seu ancião toma cuidado para fazer a punição ser equivalente ao crime Deveria começar tomando a espada dele e jogando o medalhão no fogo Adeus Safado Beleza Beleza Ah não, vamos ver emissões Quarto da série Quarto da série Vem, vamos ver emissões Viro para cá Viro para cá Vamos ver o que a gente acha mais da sobrancelha Limpar essa série é só com missões secundárias Corra, carpeado Devagar! E tinha mais um aqui, lembrem-me! E aí, travou! E aí, não tem nada. E aí, e aí? E aí! E aí, e aí? E aí, e aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí Precisa ser de um bruxo. As missões apareceram. Então você é Gretka? Sou. E você é Geralt. Como sabia? Porque você tem cabelo branco e um medalhão em formato de lobo. Ciri me falou de você. Você e Ciri conversaram um pouco, não foi? Conversamos. Ela disse pra onde estava indo? Ou o que ela estava procurando por aqui? Ela disse que estava procurando por você e por uma feiticeira. Mas você está aqui, então eu acho que ela não te encontrou. Eu imagino se ela ajudou aquele amigo dela. Você sabe onde a Ciri está? Não. Certo dia eu trouxe o café da manhã dela e ela já tinha ido embora. O Baron me contou que ela tinha partido. Não perguntou pra onde ela foi? Perguntei. Mas ele disse que eu era muito nova e não iria entender. Ciri me deixou um presente. Não diga. Sim, isso! Uma pedra verde. Que presente bonito. Esconda a Apen, não mostre pra ninguém. Ela vale muito. Parece familiar. Mamãe, onde você conseguiu isso? O quarto de Ciri. Ciri talhou pra mim, como uma vez eu estava triste. Tocamos algumas vezes em seu quarto. É uma pena que ela tinha que ir. Ciri queria ajudar um amigo. Alguma ideia de quem era? Assim quem? Um amigo dela. Ela disse que ele estava em perigo e que ela tinha que salvá-lo. Obrigado, Gretka. Divirta-se. Mas eu não estou brincando. Estou ajudando. Tá bom. Muito obrigado pela sua ajuda então. Não, acho que eu tenho que ir. Ah, tá. Muito obrigado pela informação, minha amiga. E o último dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cadáver recente. Deve ter vindo um tempo depois da morte do Nobre. Tchau, tchau. 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 Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era o fantasma do seu pai, certo? Ele ameaçou voltar e deve manter a sua palavra. O velho Ambrose. O adivinho não teve. Não pode achar que vai lidar com isso sozinho. Você está com medo, isso é óbvio. A aparição vai controlá-lo. Escute, eu posso despachá-lo. Tenho de fazê-lo, mas preciso saber onde ele está enterrado. O cadáver ainda não deve ter virado o corpo. E esse é o seu vínculo com o mundo dos vivos. Ambrose jazou no pântano. Está bem, encontrarei o corpo. Vou ver o que consigo fazer. Um monte. 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 todos já né, já então a gente vai fechar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua pra ver se eu consigo consertar o som desse jogo pra ficar um som melhorado, quer dizer, o original né, com todos os efeitos especiais e efeitos sonoros, então não deixa eu ver no canal clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e fui